Olá pessoal, professor Luiz Sérgio em mais uma aula de automação. Esta é a aula número 5, a qual iremos falar sobre os dispositivos de automação. Porém, antes vamos fazer uma revisão do conteúdo da aula passada, respondendo as questões que foram solicitadas no final da aula passada. Então, na aula passada nós falamos sobre o conceito de entradas e saídas em automação e vimos que tanto as entradas quanto as saídas podem ser de dois tipos, ou analógicas ou discretas e as perguntas têm a ver com este tema. Então, na primeira questão, solicita, conceitue saída discreta. Lembrando da definição de saída, em que saídas são aqueles dispositivos que recebem um sinal do controlador, uma saída discreta, obviamente, será então um dispositivo que recebe um sinal do controlador e esse sinal será recebido por meio de pulsos, com valores fixos. Então, uma possível resposta para esta pergunta seria são aqueles dispositivos que recebem apenas um pulso do controlador, como exemplo, um contator, que possui apenas dois estados de funcionamento, acionado ou desacionado. Então, essa é a definição de uma saída discreta. Segunda questão, conceitue o que é uma entrada em automação. Se a saída recebe sinais do controlador, as entradas enviam sinais para o controlador. Então, um bom exemplo disso, destas entradas, são os sensores, que fazem a leitura do ambiente, medem algumas grandezas no ambiente e transformam essas grandezas em um sinal elétrico para serem enviados ao controlador. Logo, uma entrada na área da automação são dispositivos que medem e enviam sinais para o controlador, como por exemplo, uma botoeira na posição novamente aberta, que enviam o sinal elétrico quando acionada e para de enviar um sinal elétrico quando desacionada. Então, uma botoeira é um bom exemplo, né? Quando apertamos a botoeira, a botoeira deixa passar corrente, se ela estiver, por exemplo, na posição novamente aberta, quando apertamos ela deixa passar corrente, enviando assim um sinal para a entrada do controlador. Então, relembrado aí os conteúdos discutidos na aula passada, vamos para a aula de hoje, o qual tem como objetivo conhecer os dispositivos, os principais dispositivos para comando, acionamento e proteção de dispositivos e sistemas presentes em automação. Então, nesta aula nós iremos falar sobre disjuntores, sobre contatores, sobre botoeiras, sobre relês. Então, veremos aí algumas informações a respeito das suas características, sobre os seus princípios de funcionamento e algumas aplicações. Então, começando aí com uma das... dos dispositivos mais empregados e mais simples, né? Vamos falar sobre a chave. Vou ler aqui a definição e, em seguida, fazer um comentário sobre a chave. A chave é definida como sendo um componente eletrônico de seccionamento usado para ligar, desligar ou direcionar a corrente elétrica através de um acionamento mecânico manual ou automático. Então, o que a definição quis dizer é que a chave é um dispositivo de seccionamento, ou seja, é um dispositivo utilizado para energizar ou desenergizar, ligar ou desligar e, consequentemente, direcionar uma corrente elétrica, né? Direcionar ou deixar passar essa corrente ou não, ou então ela é enviada para determinados circuitos, né? Direcionada para determinados circuitos. Então, vamos imaginar que esta botoeira aqui seja uma botoeira com duas posições, onde, nesta posição, a botoeira encontra-se desligada, o circuito encontra-se desligado, logo ela deixa passar a corrente e, nesta outra posição, ao girar aqui no sentido horário, a chave permite a ligação do circuito. Então, é um bom exemplo aí, um bom exemplo de aplicação de uma chave, são em painéis para ligar ou desligar, energizar ou desenergizar um painel, ou então fazer a troca entre um acionamento manual ou um acionamento automático daquele sistema, de um determinado sistema. Então, é um bom exemplo aí, emprego das chaves. Então, aqui na imagem, nós temos aí dois tipos de chaves, né? Chaves com duas posições, a que eu acabei de falar, nessa posição, por exemplo, posição aberta, né? Os contatos aqui, na verdade, são dois contatos que tem aqui dentro. É um contato, na verdade, que tem aqui dentro, em que ele pode estar em duas posições definidas, ou aberto ou fechado. Vamos imaginar, então, que nesta posição a chave esteja aberta, logo, desenergizando o circuito e, nesta outra posição, chave na posição fechada, logo, acionando aqui o circuito. Esta outra chave é uma chave chamada de três posições, por quê? Porque a anterior, né? Duas posições, ou ela está aqui à esquerda ou está à direita. Nesta três posições, ou ela está aqui ao meio, ou à direita ou à esquerda. Então, vamos imaginar que ao meio o circuito está desalimentado, desligado. Na posição 1, vamos imaginar que seja o acionamento manual de um determinado sistema e, na posição 2, o acionamento automático. Beleza? Vamos para o próximo dispositivo, que é a chamada botoeira, né? Uma espécie de botão, que é, segundo a definição, um dispositivo de comando que tem por finalidade interromper ou estabelecer momentaneamente, por pulso, um circuito de comando para iniciar, interromper ou continuar um processo de automação. Então, a botoeira é um dispositivo bastante utilizado para dar partida de máquinas, né? Partida de motores, partida, parada, inversões, acionamentos de um modo geral. Então, a botoeira é chamada de dispositivo de comando. Comando por quê? Porque, segundo a própria palavra, é utilizado para comandar um determinado circuito e ela funciona normalmente por meio de pulso, né? De pulso por quê? Porque nesta posição aqui, a posição de descanso, a posição de repouso da botoeira é na parte de cima. Esta daqui, por exemplo, é uma botoeira normalmente fechada. Observe aqui a simbologia, né? A simbologia normalmente fechada. Inclusive, aparece aqui NC. NC é a simbologia, é a sigla indicativa de normalmente fechada. Aqui está em inglês, Normally Closed, indicando que nesta posição, onde no momento em que ela não está acionada, sem ninguém apertá-la, ela encontra-se fechada. Logo, ao pressionarmos esta botoeira, ela irá abrir. Ela irá abrir os contatos, desenergizando o circuito, né? Talvez a cor aqui não combine com o tipo de acionamento, normalmente fechado, normalmente a cor vermelha é utilizada para isso, para desenergizar, mas vamos obedecer o que está aparecendo aqui na simbologia. Então, nesta posição, a botoeira encontra-se normalmente fechada. Ao pressionarmos, ela irá abrir. E se soltarmos o dedo aqui, ó, ao parar a pressão sobre a botoeira, né? Vou largar aqui a botoeira. A botoeira volta para a sua posição inicial. Então, o que nós iremos fazer é dar pulsos à botoeira. Estes pulsos é que serão utilizados aí para acionar ou desacionar uma máquina, normalmente motores. Então, aqui nós temos alguns exemplos de botoeiras, né? Então, as botoeiras individuais, como foram mostradas aqui na imagem anterior, né? Cada cor verde tem uma função específica. Normalmente, a cor verde está associada a acionamento de máquinas, né? A partida de motores, por exemplo. A cor vermelha é associada a paradas de máquinas, normalmente paradas de motores. A cor amarela, normalmente associada a inversões, né? No caso de motores, ele pode girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, a cor amarela está relacionada aí, por exemplo, a inverter a rotação do motor. Então, nós temos aqui outros exemplos de botoeiras. Esta botoeira aqui é chamada botoeira tipo soco, onde ela é bastante utilizada aí em sistemas de emergências, circuitos, né? De emergência ou paradas de emergência. Então, nesta posição, a botoeira encontra-se normalmente fechada. Por exemplo, energizando o circuito. E ao pressionarmos aqui, normalmente com um tapa na botoeira, ela irá abrir o circuito, desalimentar o circuito, parando aquele circuito, aquele sistema de emergência, de forma emergencial. Aqui é uma botoeira que, na verdade, nós temos duas em um único invólucro. Uma tem a função de acionar, como se fosse uma máquina, e a outra botoeira tem a função de desacionar. Vamos falar agora sobre o seccionador, né? A definição do seccionador é um dispositivo de manobra mecânica que, por razões de segurança, segura na posição aberta uma distância de isolação que satisfaz as condições especificadas. Serve para fechar e abrir o circuito quando é desprezível a corrente que está sendo ligada ou interrompida. Então, o seccionador é uma espécie de chave, porém, essa chave é utilizada em alguns circuitos específicos para energizar ou não este circuito. Então, a principal função dela aqui é de manobra. Manobra entende-se aqui como sendo energizado ou desenergizado no circuito. E ela é utilizada em sistemas de potência, em circuitos elétricos de um modo geral, quando nós precisamos, por exemplo, desenergizar um circuito para fazer manutenção, desenergizar de um modo que evite a religação acidental. Então, o seccionador tem esta função de seccionar e cortar a corrente, a energia daquele circuito, evitando assim que ele se reenergize. Então, aqui nós temos alguns exemplos de seccionadores. Temos um seccionador chamado seccionador tipo faca. Onde nós, neste caso aqui, ou fechamos o circuito, como é o que está acontecendo aqui, ou abrimos o circuito, né? Então, este aqui é o chamado tipo faca. E aqui nós temos um seccionador chamado seccionador fusível. Aqui é uma espécie de seccionador tipo faca, porém, na sua construção, alguns fusíveis que são utilizados aí para a proteção do circuito. Falando agora de um dispositivo importantíssimo, não só para a área de automação, porém, para a área elétrica em geral, nós temos aqui os disjuntores. Disjuntores, segundo a definição, são dispositivos de proteção e manobra capazes de proteger circuitos elétricos, tendo como função básica o desligamento do circuito e como função secundária permitir a operação manual através da alavanca liga-desliga. Então, o disjuntor, dentre os dispositivos mostrados até agora, são um dos mais comuns, são um dos mais lembrados do dia a dia, até porque eles são bem familiares a nós, né? Mesmo não conhecendo muito de eletricidade, nós já vimos ou temos a noção de que seja um disjuntor, porque ele está presente aí nas residências para ligar e desligar um determinado circuito. Então, para que serve o disjuntor? O disjuntor tem duas funções. Ele tem a função de manobra, permitir a operação aqui de liga-desliga. Tem esta função e tem a função de proteção. São duas funções. A função de ligar e desligar, então fazendo a comparação aqui com a instalação elétrica residencial, quando nós quisermos, por exemplo, trocar uma lâmpada, né? É sugerido que nós desliguemos o circuito, desenergizemos o circuito, normalmente fazendo isso com a ajuda do disjuntor. Vamos desligar o disjuntor para realizar a troca da lâmpada. Então, neste momento que nós estamos simplesmente desligando o disjuntor para fazer uma espécie de manutenção, é trocar a lâmpada, nós estamos fazendo uma das funções do disjuntor, que é a função de manobrar, a função de ligar e desligar aquele circuito, energizar ou desenergizar aquele circuito. Uma outra função é a função de proteção. E nós temos uma ideia de que, quando ocorre, por exemplo, um curto circuito, numa instalação elétrica, um equipamento deu um defeito, estourou, né? Ou então, o circuito está sobrecarregado, tem muito equipamento, funcionando ao mesmo tempo, isso é comum quando o sistema está, quando a instalação está mal dimensionada e ligamos o chuveiro, toda a casa ou parte dela fica sem energia, né? Ou a lâmpada desliga, ou a tomada para de funcionar. Normalmente acontece isso porque a instalação está mal dimensionada. Por quê? Porque da maneira que a instalação foi dimensionada para uma determinada corrente, quando nós ligamos um determinado número de equipamentos, essa corrente aumenta e ultrapassa o limite do disjuntor, o disjuntor desarma, né? Que nós chamamos dele de desarma, ele desliga, desenergiza o circuito. Então, neste momento, além da função de manobra, né? Desligar e desligar o circuito, ele também está atuando aqui na função de proteção, com o intuito de proteger o circuito contra essa sobrecorrente, né? Essa sobrecarga do sistema. Então, o disjuntor tem duas funções, a função de manobra ali, desliga, e a função de proteção. Aqui nós temos uma imagem que representa, né? Construtivamente, um disjuntor. Aqui é só um exemplo de um modelo de disjuntores. Não quer dizer que todos os modelos sejam idênticos a esse, né? Podem ter partes parecidas com essas. Mas, de uma maneira geral, vão ter, pelo menos, dois tipos de proteções, né? Já que... ou dois dispositivos que estão sendo mostrados aqui. Já que o disjuntor tem a função de proteção, Essa proteção, na verdade, pode ser de dois tipos. O disjuntor, ele serve para proteção contra curto-circuito. Estou escrevendo aqui com o mouse. É um pouco complicado escrever com o mouse. Demora um pouquinho. Então, ele protege o circuito contra um curto-circuito. Ou contra sobrecorrente. Sobrecorrente. Então, o disjuntor tem estas duas funções. A proteção contra curto-circuito e a proteção contra sobrecorrente. Então, qual a diferença de um para o outro, né? Começando aqui com o curto-circuito. O que é um curto-circuito, né? Quando a gente fala em curto-circuito, Nós associamos logo um curto-circuito a uma explosão, a um pipoco, né? Como popularmente é conhecido, né? Um curto-circuito a um pipoco, Dá uma explosão, sai faísca, Pode causar incêndio, pegar fogo. Bem, isso pode ser uma das consequências de um curto-circuito. Mas um curto-circuito não é necessariamente isso, né? Pode ou não acontecer esses efeitos. Mas o curto-circuito não é necessariamente uma explosão ou pegar fogo. Então, qual é a definição de curto-circuito? É o que a palavra aqui já está indicando, né? Este nome aqui já está indicando. O curto-circuito é um circuito curto, É um caminho curto que a corrente elétrica encontra no circuito. Então, vamos tentar exemplificar aqui, né? E vamos imaginar que este disjuntor esteja sendo utilizado em uma instalação residencial, em que iremos conectar, por exemplo, aqui a fase, neste born, e a continuação da fase aqui, né? Seguindo para a instalação. Vamos imaginar que seja uma instalação de tomadas. Vamos imaginar que nós temos o neutro. Apagar aqui esta linha, ficou muito legal. Então, o neutro, que eu estou representando aqui com a cor azul. O fase em vermelho e o neutro em azul. Falando em fase neutro, o disjuntor, ele é sempre utilizado para interromper a fase, logo não há necessidade de posicionarmos um outro disjuntor, aqui na linha neutro, né? Neste circuito, neste condutor neutro. Nós interrompemos somente as fases. Então, vamos ligar desta maneira. E aí, vamos imaginar que aqui seja um circuito de tomadas. Vamos acionar aqui as tomadas, né? Vamos energizar aqui as tomadas. Então, cada tomada tem o seu respectivo equipamento ligado a ela e o circuito está funcionando normalmente. Mas vamos imaginar que neste circuito aconteceu uma ligação involuntária, né? Da fase ao neutro. Em algum ponto do circuito, estes dois condutores tocaram. Então, nesta condição, neste local, está acontecendo um curto circuito. Por que um curto circuito? Porque a corrente, como já dizia um professor, ela não é boba, né? Ela não vai deixar de passar por um circuito em que a resistência é muito baixa para passar em um circuito em que a resistência é alta. Então, a corrente, né? Quando não havia um curto circuito, ela estava circulando normalmente pelos equipamentos, pelas tomadas, pelos equipamentos, e encontrava uma determinada resistência, né? Resistência referente, a impedância referente aos equipamentos, às cargas. Porém, quando aconteceu a ligação aqui, ó, da fase com o neutro acontecendo aqui, o curto circuito, a resistência neste ponto aqui é muito baixa, né? Próximo a zero. E aí, a corrente, né? Ao invés de passar por um circuito onde tem uma resistência elevada, ela tende agora a fluir por este caminho em que a resistência é baixa, né? Então, o que foi que ela encontrou aqui? Ela encontrou um atalho, né? Um caminho mais curto para chegar ao neutro. Então, o curto circuito é essa a definição. É um caminho mais curto que a corrente encontra no circuito elétrico. Como a resistência aqui é muito baixa, a corrente em um curto circuito tende a ser muito alta. Então, se nós, de alguma forma, não interrompermos a corrente elétrica do circuito, né? Efeitos desagradáveis podem acontecer. Como, por exemplo, o aumento do aquecimento, né? O aumento da temperatura. Então, um dos efeitos do curto circuito. Então, dependendo do circuito, dependendo do sistema, os condutores, né? O fase, o neutro, ou então o ponto de junção ali do fase neutro, eles podem romper-se, né? Podem aquecer tanto que o metal vai se fundir. E aí, pode acontecer, além do derretimento, da fusão, pode acontecer uma explosão, pode sair faíscas, né? Então, um dos efeitos secundários de um curto circuito. Logo, para fazer a proteção contra curto circuito, nós utilizaremos disjuntores. Então, o disjuntor, internamente, tem uma parte que protege contra curto circuito, que é a parte magnética aqui, ó, o disparador magnético. Então, o disjuntor tem um dispositivo magnético que protege contra curtos circuitos, beleza? E qual a outra proteção? Nós temos uma segunda proteção, que é a proteção contra sobrecorrente. Então, vamos imaginar que, neste circuito de tomadas, o circuito estaria funcionando perfeitamente, né? Os equipamentos estão ligados às tomadas, né? Pelos seus respectivos plugues. E está funcionando perfeitamente, porque o circuito ali foi bem projetado, para passar uma determinada corrente, né? De acordo com uma determinada quantidade de carga, de potência, ele está funcionando bem. Porém, né? Ou, é... Porém, alguém resolveu fazer uma instalação de chuveiro e deixou esse chuveiro no circuito de tomadas, que não é permitido, né? Segundo a norma, não é permitido fazer isso. Mas, como aqui é uma suposição, vamos imaginar que alguém tenha conectado um chuveiro a este circuito. Bem, além de não ser permitido por norma a conexão deste chuveiro, teremos outro problema aí, que é a questão da corrente que não estava prevista. Então, vamos imaginar que o disjuntor previsto para esta situação, para este circuito antes do chuveiro, tenha sido um disjuntor de 10 amperes. Ele atendia muito bem a este circuito, a estes equipamentos. Porém, acrescentamos um chuveiro. O chuveiro aqui, vamos imaginar que seja um chuveiro de 25 amperes. Eleva em consideração a potência de 5.500 watts. Na tensão 220 volts. A corrente que vai circular somente pelo chuveiro é de 25 amperes. Observe que ela é bem maior do que a corrente nominal do disjuntor, de 10 amperes. Então, como a corrente do disjuntor é maior... Desculpa, a corrente do circuito é maior do que a corrente nominal do disjuntor. O disjuntor, então, irá desligar, desacionar, devido à sobrecorrente. Ou seja, uma corrente alta maior do que a prevista, maior do que a corrente nominal daquele disjuntor. Então, o disjuntor será dotado de um outro dispositivo, dispositivo térmico, que protege contra a sobrecorrente. A diferença da sobrecorrente para o curto-circuito é que o curto-circuito acontece no curto período de tempo e a corrente é altíssima. Podendo chegar a ser muito mais, muito maior do que 25 amperes. E a sobrecorrente pode acontecer em um período grande de tempo e a corrente não precisa ser necessariamente tão alta. Basta apenas ser acima da corrente nominal do disjuntor, que o disjuntor vai desarmar, vai desenergizar o circuito. Então, o disjuntor tem essas duas funções. A função de ligar e desligar, a função de manobra. E a outra função importantíssima, que é a função de proteção. A proteção do circuito. Lembrando que o disjuntor não tem a função de proteger os equipamentos. Aqui vamos imaginar que seja uma TV. Aqui um aparelho de som. Vamos escolher agora o chuveiro, que ele não é permitido ficar aqui. Circuito de tomadas. Temos os equipamentos. Excluímos aqui o nosso chuveiro. O disjuntor não tem a função de proteger os equipamentos. Ele tem a função de proteger os condutores do circuito. Porque os condutores são dimensionados de acordo com a corrente que vai passar por aquele circuito. E dimensionado prevendo um determinado aquecimento de acordo com a bitola, de acordo com a corrente. Logo, se a corrente for muito maior do que o previsto, nós teremos, então, uma sobrecorrente. Então, o cabo tende a aquecer. Então, mais uma vez, o disjuntor não é dimensionado para proteger equipamento. O disjuntor é dimensionado para proteger os condutores do circuito. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né, de tipos de disjuntores. Nós temos o chamado disjuntor de, que é o disjuntor mais compacto. E o disjuntor, o hélio, ou disjuntor mema, que é um disjuntor mais robusto, né, que são utilizados aí para minhas potências e tudo mais. Aqui nós temos a simbologia utilizada para representar os disjuntores. E aqui mais uma imagem, né, interna, mostrando os componentes internos do disjuntor nemo, o disjuntor L e o disjuntor do tipo DIN. Os disjuntores, eles podem ser, quanto a energização do circuito, quanto a rede, né, que ele energiza. Pode ser do tipo monopolar, né, para um circuito monofásico, bipolar para um circuito bifásico e tripolar para um circuito trifásico, como é o caso de motores elétricos, né. Então, vamos imaginar que nós temos aí um motor trifásico e que este motor trifásico, né, tenha no seu circuito, dentre outros componentes, um disjuntor, né. Vamos ligar aqui o disjuntor a este motor trifásico, né. Teremos outros componentes aqui para proteger entre o disjuntor e o motor. Nós vamos analisar aqui somente o disjuntor. Então, nós temos aqui um motor de três fases, trifásico. E vamos imaginar que este disjuntor tenha dado efeito. Nós temos que substituir. Mas aí vamos imaginar que nós não encontremos aí um disjuntor tripolar para substituir, para substituí-lo neste circuito, né, para este motor. Nós só temos aqui motores, desculpa, disjuntores monopolares. Então, vamos imaginar que aqui seja um disjuntor monopolar, aqui um outro disjuntor monopolar e aqui um outro. Três disjuntores monopolares. Então, eu poderia substituir um disjuntor tripolar por três disjuntores monopolares? Não. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque no caso do motor, por exemplo, né, caso aconteça algum problema em alguma das fases, todos os disjuntores irão desarmar de uma vez, né. Isso quer dizer que todas as fases aqui serão interrompidas ao mesmo tempo. Porém, se acontecer algum problema em uma das fases, por algum motivo, esta fase aqui entrou em curto, por exemplo, né, em curto com o neutro, com algum outro, com a terra, e aí acabou desarmando este único disjuntor. O que pode acontecer? O motor, ele pode continuar funcionando, porém, de maneira inadequada, ele vai funcionar somente com estes dois, essas duas fases. O que vai acontecer? Que com o tempo ele vai começar a aquecer e poderá danificar, poderá queimar, né, se ele não for desligado, poderá queimar este motor. Então, nós não podemos substituir um disjuntor tripolar por disjuntores monopolares ou bipolares, né. Um bipolar e um monopolar também não pode. Nós temos que substituir por outro tripolar. Para evitar este tipo de problema, né, desarmar somente uma fase. Beleza? Vamos a outro componente aqui importantíssimo também, né, um outro componente de proteção, que são os fusíveis, né. Os fusíveis são dispositivos de proteção usados para limitar o efeito de uma perturbação, proporcionando a sua interrupção. Os fusíveis são os elementos mais frágeis que propositadamente intercalados em determinado ponto do circuito elétrico para interromper a corrente de sobrecargas violentas. Então, o relé que tem... Desculpa, o fusível que tem esta aparência aqui, né, por dentro dele teremos um chamado elemento fusível, que nada mais é um metal que tem um determinado ponto de fusão, que este ponto de fusão está relacionado com uma determinada corrente. Então, vamos imaginar que a corrente deste fusível seja a corrente nominal deste fusível seja 10 amperes. Quer dizer que, enquanto o fusível não atingir uma corrente de 10 amperes, ele deixa passar a corrente, o circuito fica energizado, funcionando, trabalhando certinho. Caso a corrente seja maior do que 10 amperes, se for, por exemplo, para 11, o que é que vai acontecer com o fusível? O fusível tem no seu interior um elemento fusível, um determinado metal, que ao alcançar uma corrente maior do que a nominal, esse metal funde-se, né, ele derrete, acaba abrindo o circuito e derropendo a passagem da corrente. Então, ele funciona como uma espécie de disjuntor, porém, a diferença básica de um para o outro é que, no caso do fusível, nós não reaproveitaremos o fusível, né, porque, ou o elemento fusível, porque no seu interior o elemento fusível está rompido. Já no disjuntor não acontece isso, nós podemos rearmar o disjuntor. Basta apenas verificar o que aconteceu, o que causou a sobrecorrente ou o curto-circuito. Sanado o problema, nós poderemos realimentar, reenergizar o disjuntor. Já no fusível, não é possível fazer isso. O fusível danificou-se, nós temos que fazer a substituição dele, porque não há a possibilidade de, pelo menos a maioria dos fusíveis, fazer a alteração do elemento fusível. Nós temos aí dois tipos de fusíveis, né, o chamado fusível diazete e o fusível NH. A diferença básica entre os dois é a potência de operação deles, né. Normalmente, os fusíveis diazete, eles são projetados para receber correntes de até 63 amperes. Lembrando que o fusível, ele tem uma corrente nominal. Este aqui, por exemplo, é de 10 amperes. Então, a depender da corrente, a depender do fusível, nós teremos uma determinada corrente e, normalmente, os fusíveis diazete, eles têm correntes aí, máxima em torno de 63 amperes. Já os NH, como eles são um pouco mais robustos, tanto na fabricação, quanto na operação, eles suportam aí correntes muito maiores. Ou seja, são bastante utilizados aí em circuito de potência. Dentro dos fusíveis, além do elemento fusível, nós teremos aí uma espécie de areia, entre aspas, né, que irá proteger o fusível contra arcos elétricos. Então, nós temos aqui um produto, um produto internamente aqui no fusível que, ao romper o elemento fusível, a geração de arco ia depender da corrente, dependendo da potência do circuito, principalmente aqui no NH, este arco elétrico pode ser muito perigoso, né? Logo, nós utilizamos aqui uma mistura, uma substância aqui dentro, granulada, que minimiza os efeitos do arco elétrico. Então, nós temos aqui fusíveis, né? Aqui uma simbologia, aqui a simbologia utilizada nos diagramas para os fusíveis. Outro dispositivo muito importante, o contator. Então, o que é um contator? Contator são dispositivos de acionamento comandados através de eletromagnetismo empregado para manobra de motores, resistores, capacitores, iluminação, etc. Então, os contatores, eles são elementos para acionar, dispositivos para acionar grandes potências, né? Vamos imaginar que nós queríamos acionar uma resistência de aquecimento em um forno e vamos utilizar um controlador de temperatura para acionar essa resistência. Então, vamos imaginar que seja um controlador de temperatura e vamos ligar uma resistência, acionar uma resistência em um forno. porém, vamos imaginar que a potência dessa resistência seja muito alta, seja em torno de 50 amperes. Logo, a potência seja muito alta que corresponde, por exemplo, a uma corrente de 50 amperes. Então, a corrente é alta e a potência é alta. Como a corrente aqui é muito alta, de 50 amperes, nós não podemos ligar este equipamento, esta resistência diretamente na saída do controlador, né? Então, vamos imaginar que aqui seja a ligação dele, né? Aqui nós iremos conectar no neutro esta parte deste terminal da resistência e aqui na fase. porém, na saída do controlador nós temos aqui uma espécie de chavezinho, um relézinho, né? Que liga e desliga esta resistência. Bem, então, nós não poderemos ligar diretamente este dispositivo, este equipamento diretamente na saída do controlador porque é uma corrente muito alta que vai circular pelo circuito. logo, a saída do controlador não suporta a corrente de 50 amperes, né? Assim que ele acionar, nós precisamos aquecer o forno, né? Nós precisamos ligar o... ligar o... o nosso... a nossa resistência. Então, assim que o controlador fechar os contatos aqui, né? porque nós precisamos acionar o forno, vamos imaginar que eu quero que chegue a 200 graus, mas no momento, né? Dentro do forno é 30. 30 graus. Então, nós temos que ligar o... a resistência para ele começar a aquecer o forno. Então, quando isso acontecer, o controlador fechar o contato aqui na sua saída, aí energizar o circuito, quase que instantaneamente, a saída do controlador irá queimar, né? Irá abrir, porque o controlador não suporta uma corrente tão alta de 50 amperes. O máximo que ela vai suportar aqui é 2, 3 amperes na saída. Então, não suporta essa corrente toda. Então, como fazer para acionar essa resistência desse forno por meio do controlador? Nós poderemos, então, utilizar para isto, um contator. Então, ao invés de nós ligarmos a resistência diretamente no controlador, nós iremos ligar por meio do contator. De que forma? Só apenas exemplificar aqui, então, aqui a saída, uma espécie de chave, liga e desliga, que é a saída desse controlador. nós iremos ligar a fase, por exemplo, aqui, no controlador, em um terminal da saída. No outro terminal, nós iremos ligar no A1, que é um terminal, um contato que tem aqui, no contator. Beleza, um parafusinho. Nós ligaremos aqui. O A2, nós ligaremos no neutro. Pronto, então, assim que o controlador mandar a informação para acionar a resistência, ao invés de acionar a resistência, ele vai acionar o contator. E o contator vai acionar a resistência elétrica, né? Então, vamos imaginar que seja a resistência, opa, ficou muito legal, não? Desenhar de novo, né? Vamos imaginar que seja a resistência. A intenção era fazer um desenho desse aqui, Aqui a resistência elétrica dentro do forno. Esta parte aqui, vamos, por exemplo, ligar a fase. A fase, nós iremos ligar a partir de um determinado ponto lá da rede, a fase. Aqui dentro, nós teremos uma chave aberta ou fechada, vamos imaginar que essa chave seja aberta nesse momento e este outro terminal ligaremos ao neutro. Então, quando acionarmos o contator, o contator vai fechar esse contato e ligar a resistência de aquecimento. Então, o contator, ele tem essa função aí de acionar grandes cargas, né? É um acionamento indireto, ele aciona indiretamente estas cargas. Por quê? Porque é... dentro do contator, eu havia feito uma ligação aqui do A1 para o A2, ó. O A1 e o A2 são os contatos, os terminais de uma bobina interna que tem no contator. Essa bobina, ela é... cria um campo magnético que aciona, né? Por meio do eletromagnetismo, um mecanismo aqui dentro do contator que abre e fecha estes contatos aqui, ó. então, quando nós energizamos a bobina, a bobina puxa aqui no desenho, né? Este contato para cima e fecha estes dois contatos aqui, ó. Fecha estes dois, fecha este. Então, a corrente já pode circular por estes dois terminais, estes dois contatos um e dois. Fecha estes dois aqui também, ó. O 3 e o 4 neste desenho. Então, a corrente já pode circular entre 3 e 4. e este que estava aberto, desculpa, os 5 e 6 estavam fechados, eles abrem interrompendo a passagem da corrente que, porventura, estivesse passando por ali naquele momento dos 5 e 6. Então, aqui nós temos uma parte frontal de um contator, né? E aqui, um desenho esquemático do que está acontecendo dentro do contator. o contator ele tem no mínimo oito terminais, oito contatos aqui, ó, que são os contatos da bobina, o contato A1 e o contato A2, o contato da bobina. E nós temos três contatos, três terminais de potência, né? Que são estes aqui, ó. Um, estes dois, mais estes dois, mais estes dois, estes seis contatos. Como é que são os contatos? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Ó, observe comigo aqui, contem comigo aqui, ó. Vamos contar somente esse primeiro número aqui, ó. Terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4, terminal 5 e terminal 6. Esses terminais aqui, esses contatos são chamados os contatos principais do contator, do contator, em que nós conectaremos as cargas nele, né? Nós queremos acionar, por exemplo, como foi dado de exemplo, né? Uma resistência de aquecimento para um forno. Poderia ser um motor, um motor trifásico, né? Um motor trifásico, nós conectaremos aqui, e aí, quando nós acionarmos o contator, ele liga este motor trifásico. Beleza? Observe que sobrou um... mais dois contatos aqui, ó. Esses dois contatos, na verdade, esses dois terminais, né, que formam um único contato, é o chamado contato auxiliar. Contato auxiliar, por quê? Porque ele não é utilizado para acionar a carga principal, né? No caso aqui, o motor. ele é acionado para... ele é utilizado para funções secundárias, como, por exemplo, acionar uma lâmpada de sinalização para indicar que aquele motor está funcionando. Então, coloca lá, por exemplo, uma luzinha verde ou uma luzinha vermelha para indicar que ele está funcionando. Beleza? Esses contatos aqui, que não são os principais, são chamados de contatos auxiliares. Normalmente, representados aí por 13, 14, 23, 24, 11, 12, 21, 22. Então, vai depender do número, Esse contato pode ser indicar um contato aberto, como, por exemplo, esta simbologia, aqui o contato normalmente aberto. Este aqui, por exemplo, o 13, o 14, é um contato normalmente aberto. Ou então, pode indicar um contato normalmente fechado, normalmente o 11 e o 12. Ou então, 21, 22. contato normalmente fechado. Beleza? Que é este caso aqui, um contato normalmente fechado. Aqui nós temos dois abertos, dois contatos abertos, dois contatos principais abertos e um contato auxiliar fechado. Beleza, pessoal? Vamos passar para mais informações. Nós temos aí exemplos de imagens de contatores, aqui uma aplicação de um contator. é basicamente aquilo que eu acabei de falar, vamos imaginar que seja um motor trifásico, nós iremos conectar os terminais do motor dos dados da rede, nós iremos conectar aqui em cima, nos terminais 1, 3 e 5 e aqui embaixo, se bem que nós temos outro dispositivo ao qual nós iremos falar daqui a pouco, nós conectaremos a máquina, no caso, o motor. e ainda no contator nós ligaremos a fase ao A1, a não, é que ele está pedindo para ligar no 13 e 14, mas, na verdade, aqui embaixo desse 13 e 14, nós teremos o A1, porque alguns contatores o A1 fica aqui embaixo, ou o A1 aqui embaixo, ou o A2. Alguns contatores têm o A1 e o A2 aqui, outros têm somente o A1 aqui e o A2 aqui embaixo, então isso depende muito do modelo do contator, do fabricante, né? Então, neste desenho aqui, está indicando que o A1 está nesta posição e nós teremos aí o A2, agora o desenho não mostra o A2. ele não mostra, até porque é um sistema trifásico, mas vamos imaginar que passasse um neutro aqui e que nós conectássemos o A2 que está em algum ponto aqui, no neutro. Beleza? E aí, pessoal, o nosso penúltimo dispositivo, o relé de sobrecarga. É outro dispositivo importante que trabalha em conjunto com o contator. Inclusive, nesta imagem nós temos não só o contator como também o relé de sobrecarga. Olha ele aqui, por que ele apareceu aqui? Porque estes dispositivos normalmente trabalham em conjunto com os contatores. Inclusive, cada contator tem o seu respectivo par, seu respectivo relé de sobrecarga. Então, este da imagem aqui tem o seu respectivo contator do seu fabricante que vai encaixar certinho aqui. Então, se nós pegarmos o relé de sobrecarga de um fabricante que tentar conectar neste contator que é da Sims, por exemplo, nós conectarmos um contator da fabricante WEG neste outro relé de sobrecarga da fabricante Sims. Muito provavelmente eles não irão se encaixar porque estes dispositivos normalmente trabalham em conjunto o fabricante já envolve tanto o contator quanto o relé de sobrecarga para que eles funcionem certinho e se encaixem certinho. Beleza? Então, mas o que é um relé de sobrecarga? Vamos ver aqui a definição. Um relé de sobrecarga é um dispositivo de proteção que é o seu princípio de funcionamento que o seu princípio funciona desculpa é um dispositivo de proteção que o seu princípio de operação funda que ah, eu estou me rolando porque não está bem elaborada aqui a frase, né? Peço de dizer mais uma vez desculpa mas vamos tentar ler de outra maneira, né? É um dispositivo de proteção em que o seu princípio de operação é fundamentado nas diferentes dilatações que apresentam determinados metais quando submetidos a uma variação de temperatura. ele está mostrando aqui como é que ele funciona por dentro então vamos observar aqui como é que ele funciona por dentro, né? Vou pular aqui as imagens e voltar daqui a pouco então, ó o relé de sobrecarga no seu interior tem um dispositivo chamado par bimetálico onde ao passarmos uma determinada corrente este par bimetálico ou ele mantém-se na posição em que ele está né? ou é esse par bimetálico que ele pode se expandir e acabar desenergizando o circuito então se a corrente estiver fluindo aqui por esse par bimetálico for uma corrente até a corrente nominal vamos supor que a corrente nominal seja uma corrente de 6 amperes então enquanto a corrente não atingir 6 amperes o o relé de sobrecarga ele funciona normalmente passou de 6 amperes por exemplo foi para 8 este circuito que contém um par bimetálico vai sofrer uma dilatação devido ao aumento da corrente devido ao aumento da temperatura então o par bimetálico que irá sofrer uma dilatação irá provocar a abertura do circuito então o relé de sobrecarga ele funciona desta maneira então ele funciona por meio de um dispositivo chamado par bimetálico que utiliza a propriedade que é estudada em física chamada de dilatação térmica essa dilatação térmica aplicada a alguns metais permite que nós construamos aqui um dispositivo chamado par bimetálico então o par bimetálico ele é composto por dois metais diferentes então vamos imaginar que aqui em cima seja um metal embaixo com outro metal e quando a corrente atravessa este par ele vai sofrer um aquecimento esse aquecimento consequentemente irá provocar uma dilatação dos metais porque é um fenômeno físico que acontece quando a temperatura aumenta porém esse aumento de tamanho dos metais eles não ocorrem de maneira uniforme como os metais são diferentes cada um tem o seu coeficiente de dilatação específico eles irão dilatar de maneira diferente sendo que um irá dilatar-se mais do que o outro então se eles estivessem grudadinhos aqui o que iria acontecer é que vamos imaginar que o de cima dilatasse mais por exemplo que viesse para cá o de baixo dilataria menos porém porém como eles estão colados um no outro o que vai acontecer é que para compensar essa diferença de 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 dimensão aqui entre eles o par começa a curvar-se por exemplo para baixo ele vai curvar e aí esse fenômeno é utilizado para abrir ou fechar o circuito como eu acabei de explicar aqui quando a corrente é maior do que a corrente nominal esse par bimetálico acaba abrindo o circuito desenergizando o desenergizando o o circuito desenergizando o relé de sobrecarga então nós temos aqui um exemplo de relé de sobrecarga onde nós conectaremos aqui a rede normalmente a rede trifásica pode ser utilizado para redes monofásicas mas nós temos que fazer uma uma certa uma certa manobra para que o o circuito seja uma espécie de simulação de um circuito trifásico mas de um modo geral um relé de sobrecarga ele é projetado para funcionar em redes trifásicas então aqui seriam as conexões de entrada por exemplo o R o S e o T e aqui é onde saem as correntes saem as fases o R e S e T aqui a saída nós temos aqui os contatos principais que são esses das cargas e nós temos aqui contatos auxiliares nós temos aqui os contatos 95 95 96 e 97 98 o contato 95 96 é um contato normalmente fechado e o contato 98 97 é um contato normalmente aberto beleza então aqui nós temos uma imagem deixa eu ver se consigo é é isso mesmo uma imagem de um relé que sobrecarga né esse relé aqui ele está sendo utilizado sozinho né nós não temos um contator e quem vai fazer o acionamento deste deste dispositivo aqui não vai ser o contator vai ser um outro dispositivo né aqui por exemplo é a plaquinha que está controlando este relé de sobrecarga e ele aciona o motor aqui na saída ó a alimentação do motor aqui em cima U V e W e embaixo nós temos a saída para o motor e por último para finalizar aí nossa aula né apenas comentando aqui o que é um relé temporizado né um relé temporizado nada mais é do que uma espécie de contator temporizado onde nós alimentaremos aqui as bobinas A1 e A2 e entre o 15 e 16 nós temos os contatos 15, 16 e 18 nós temos os contatos auxiliares ou desculpa os contatos que nós queremos comandar então entre 15 e 16 nós temos um contato normalmente fechado e o 15 e 18 que é esse aqui ó o contato aberto então o que vai acontecer é que quando nós alimentarmos o relé temporizado né acenderá uma luzinha aqui ó essa luzinha vermelha por exemplo agora não lembro se é a vermelha ou se é a verde mas vamos imaginar que seja a vermelha ele vai começar a contar um tempo que nós iremos regular aqui ó nesse nesse parafuso então regularemos o tempo 3 segundos 5, 10 o tempo em que estiver disponível aqui nesse nesse temporizador e ao alcançar esse tempo a chave muda de posição né sai sai do 15 e 16 para o 15 e 18 fecha aqui o 15 e 18 beleza então é bem simples aí o funcionamento da rede temporizada e aí finalizamos né o comentário sobre os principais dispositivos utilizados em automação não só em automação como também comandos elétricos e instalações elétricas de um modo geral beleza pessoal então para que vocês estudem bastante em casa vou deixar aí uma atividade de revisão a qual responderemos na próxima aula beleza então valeu pessoal um grande abraço um abraço bons estudos e até a nossa próxima aula valeu